Nós gostamos da sala de aula repleta de sorrisos. Gostamos de pátios com alunos trocando experiências. Gostamos de olhar nos olhos e compartilhar conhecimento. E o que acontece quando somos impedidos de fazer o que gostamos? Nos reinventamos. A sala de estar vira estúdio, o celular vira câmera. E as plataformas digitais viram um laço que mantém as relações vivas. Conversas, aprendizados, trocas. A evolução acontecendo em meio a novos desafios.